Fala galera bom vídeo aula de hoje eu vou estar ensinando como você fazer download de um vídeo no youtube sem utilizar programas eu já fiz uma vídeo aula sobre esse assunto só que naquela vez eu mostrei por esse site aqui que é o keep video então quem quiser saber é só procurar no canal do youtube do portal que vai ver lá nessa aula eu usei esse site keep video nessa daqui já é uma outra maneira de você estar fazendo o download do vídeo a gente vai aqui você vai no vídeo que você deseja baixar eu estou aqui no canal do portal webtech no youtube vou selecionar esse vídeo aqui né clicar sobre ele deixa eu só pausar ele aqui pausei na url né no endereço do vídeo que eu vou fazer antes do nome youtube tá antes eu vou colocar ss duas vezes s de sapo duas vezes feito isso eu digito eu digito não eu pressiono enter e eu vou ser direcionada a uma página para eu fazer o download do vídeo aí vocês podem ver ela já está com o endereço do vídeo aqui vai carregar para mostrar miniatura do vídeo né é esse vídeo realmente né como impedir o salvamento automático de fotos no whatsapp e aqui ao lado tem um link para download ele te oferece alguns formatos para você tá fazendo download desse vídeo ao clicar eu vou clicar aqui no mp4 o download do vídeo começa automaticamente como vocês estão vendo aqui embaixo é bem simples é bem rápido e a dica de hoje era essa deixa só o download terminar aqui e pronto muito simples e fácil de se fazer acesse né portal webtech.blogspot.com.br curta nossa página também aqui no facebook que é portal webtech é isso aí valeu e até a próxima